Salve rapaziada! No vídeo de hoje eu vou mostrar como instalar o Windows 11 no seu computador sem TPM ou processador compatível. Vem comigo que é bem simples e rápido. Você vai precisar de um pendrive de no mínimo 8GB. Vou estar usando esse pendrive aqui da Kingston de 16GB. É importante que ele esteja vazio, pois qualquer arquivo que tiver dentro dele vai ser perdido durante o processo. Você vai precisar baixar esse programa Rufus. Basta entrar aqui no site e vir até essa parte de downloads e baixar aqui a última versão. Além do programa Rufus, vamos precisar ainda da ISO do Windows 11. Basta vir aqui no site oficial da Microsoft e descer até essa parte aqui, baixar a imagem do disco ISO do Windows 11 e vir aqui em baixar. Ambos os links, tanto do programa Rufus como da ISO do Windows 11, vão estar aqui na descrição do vídeo. De posse dos arquivos, vamos estar executando aqui o programa Rufus, dando um duplo clique sobre ele. Aqui ele já selecionou o nosso pendrive Kingston de 16GB que eu mostrei no início do vídeo para vocês. Basta vir aqui em seleção de boot e clicar aqui em selecionar e vamos estar selecionando aquele arquivo ISO do Windows 11 que baixamos. Basta clicar sobre o arquivo e clicar aqui em abrir. Agora vem a parte mais importante do processo. Você vai vir aqui em opções da imagem e vai estar escolhendo essa opção no TPM, no Secure Boot. Essa opção vai permitir que na hora da instalação do Windows 11 no seu computador, não seja feito essas verificações. Permitindo que você instale o Windows 11 em qualquer computador. Vamos clicar aqui em iniciar. Vai ser emitido aqui uma mensagem de alerta que todos os arquivos do pendrive serão excluídos. Basta clicar em OK. Finalizado o processo de gravação dos arquivos do Windows 11, O pendrive está pronto para usar na formatação do computador. Caso tenha dúvidas de como formatar o computador, vou deixar o link de um vídeo aqui na descrição, onde eu mostro como fazer isso.